Bom, aqui na Câmara de Vereadores de Macaé, no plenário, hoje o Parlamento Regional, né? Representante de vários municípios, nessa frente parlamentar regional, o vereador Welbert Rezende, representando o Macaé, teve aqui também o vereador Igor Sardinha, enfim, e representantes também vereadores de todas as outras cidades aqui do bloco parlamentar. Welbert, queria que você fale sobre a importância desse Parlamento Regional, essa criação desse Parlamento, já estamos acho que na terceira reunião, e já está agendada mais uma hoje, foi tratada a questão da saúde na região, para se fortalecer, né? É isso aí, Pedro, é muito bom termos aqui essa edição do Parlamento Regional, eu quero aqui deixar registrado, como eu falei aqui hoje, a importância de estarmos discutindo em bloco os municípios, os problemas que são comuns, na verdade, existem problemas que somente a gente falando em nossas tribunas, ele não vai ecoar na região toda e no Estado, então é importante todos os municípios sentarem e discutirem as questões comuns, e assim tem sido feito, foi criado o Parlamento Regional, um parlamento que visa discutir problemas comuns a todos os municípios, e nós tivemos aqui essa edição, tivemos uma edição em Ksamã, tivemos uma edição no município de Campos, e nós estamos tendo aqui agora a edição que falou sobre saúde, aqui no plenário de Macaé. Nós discutimos aqui algumas questões de saúde, questões de regionalização, eu pude conversar um pouco, falar sobre a questão municipal, porque na verdade parte aí da necessidade municipal, para depois discutirmos aí a questão regional dessa região norte. Até porque, Welbert, eu vejo o município de Macaé, assim como Campos, um pouco mais para cima, enfim, são os dois municípios principais, bases, econômicos, são os polos. Macaé, principalmente, aqui você tem Rio das Ochas ao lado, você tem Conceição, você tem Carapibus, tem uma proximidade geográfica maior, e é a base econômica de todos esses municípios que estão no entorno. Então, quando você fala em saúde, como se falou hoje, a gente tem até na Irmandade de São João Batista, que é um hospital referência, todo mundo da região nascia na Irmandade de São João Batista, e o HPM é o maior hospital, até mesmo você tirando, até maior do que a própria rede particular. Então, o HPM, ele suporta particular, público, tudo, Conceição, Carapibus, todo mundo vem para o HPM, os acidentes que temos na estrada. Então, o Macaé conhece bem a realidade, você trabalhou diretamente, você conhece melhor ainda essa realidade. Então, quando a gente fala de saúde da região, a gente tem que fortalecer Macaé, porque Macaé fortalece os municípios em volta. Então, essa reunião tem que ser conjunta, para o secretário de saúde do estado se mobilizar, porque se não, fica aquela conversinha, o parlamento daqui fala, ele fala, então foi o que você bem pontuou, tem que ter uma força do bloco. É, Pedro, Macaé, na verdade, ele é um município, um dos polos aí de saúde, mas é preciso que seja feita a contratualização, foi o que eu falei hoje aqui. Na verdade, Macaé tem feito dever de casa na questão regional. Primeiro, a questão do câncer, né? No último dia 23, nós iniciamos o tratamento ao paciente oncológico na cidade. Isso aí é uma medida que hoje nós estamos tratando somente o paciente do município de Macaé. É feito com verba própria, não tem dinheiro do estado. É, mas óbvio que o caminho é para que mais à frente possamos fazer aí, tornar uma referência da região. Só que hoje, ele é um que atende a demanda. Mas é uma medida que Macaé pegou e está fazendo e está ajudando, porque na verdade a referência era campus, era Rio. Então, agora, Macaé recebendo e ficando com a sua demanda, vai sobrar umas vagas em campus, Itaperuna, no Rio. Então, é uma questão que Macaé fez para resolver a questão local, mas que vai ter um reflexo direto na questão regional. Então, o primeiro ponto foi esse, a questão do câncer. Nós entramos já com a parte de medicação, parte de consulta, parte operatória e a parte da quimioterapia. Estamos aí conversando já com o Instituto do Câncer, Ari Frauzino, para poder já buscar as soluções para fazer aí uma referência. Bom, outra questão também é a questão da HPM. HPM hoje, ele é referência para alguns municípios no entorno e recebe aí, parte, 400 mil reais por mês. É um valor que não é tão grande. Na verdade, nós precisamos, é verdade, nós precisamos fazer aí, estamos terminando, né, o secretário de Saúde, o subsecretário, passaram que estão aí em processo de contratualização de média e alta complexidade. Com isso, nós teremos aí um aporte muito maior, né, eu digo de questão financeira, de 400 para 1 milhão e meio, aproximadamente 1 milhão e 200 milhão e meio por mês. Na verdade, tendo esse valor, nós vamos aí poder investir em aumento do número de leitos, vamos poder investir no aumento de cirurgias, neurocirurgias, enfim. Eu acho que a gente pode melhorar ainda mais a questão, essa discussão regional com essa contratualização sendo feita. Então, já estamos aí em fase final na CIB, já, então eu acho que em pouco tempo nós vamos fazer. Mas uma outra coisa que eu falei aqui, muito importante, estamos aqui discutindo, buscando soluções para o problema da saúde na região, mas muito importante, o que eu falei foi que cada município faça a sua parte, né, na verdade, a atenção básica, ele é uma obrigação do município. E cada real investido em atenção básica, economiza-se aí 5, 6, 7 reais em média e alta complexidade. Além da questão de benefícios, né, podendo resolver antes a questão, deixando que a pessoa fique doente, para ser tratada depois, a dor, a perda é muito maior. Então, além da questão da economia econômica, tem a questão do paciente também. Então, é importante discutirmos-se aqui, buscarmos aqui soluções para a saúde da região, mas é importante que cada município faça o seu papel. Macaé tem avançado muito, na verdade, nós temos aí um projeto do governo nosso, é de fazer a universalização do Programa Saúde da Família, de aumentar a sua atuação, a sua cobertura, e nós estamos avançando nessa área. É muito importante também que outros municípios do entorno façam a mesma coisa. Eu falo isso, Pedro, porque, na verdade, foi o que eu falei aqui, um município com 200 mil habitantes ter feito esse mês passado 100 mil exames de sangue, na verdade, nós estamos atendendo demanda de outros municípios. Coisa que era para cada município fazer a atenção básica, devia, como eu falei, do município. Então, nós estamos atendendo, com certeza, a demanda de outros municípios. Fizemos aí 47 mil no mês de agosto, fizemos aí, dispensamos 47 mil receitas de medicamento. Então, com certeza, tem município de outros municípios também pegando aqui. Como eu falei, o município não está entrando nessa discussão de fechar a porta e tal, mas é importante também discutirmos, todos os municípios darem as mãos para buscar uma solução junto. A questão da média e alta complexidade está sendo discutida, mas é muito importante também discutir a atenção básica, a atenção primária, que é onde cura, onde realmente, sendo bem feita, salva muitas vidas. Bom, correto, vereador Welber. Agradecer muito a sua presença. Lembrando a vocês, macainfoco.com. Até breve.